Boa tarde, hoje é quinta-feira, 25 de maio, e nós vamos tentar usar os nossos 10 minutos de hoje para interpretar os acontecimentos um pouco dramáticos, um pouco bizarros de ontem. Tentar tirar conclusões e, em especial, tentar enxergar o que eles revelam sobre as deficiências desse nosso tempo político e sobre a necessidade de criar novas formas de reflexão, de mobilização e de ação transformadora. O dia de ontem foi marcado por quatro fatos principais. Primeiro, a emergência na crise que estava se desenrolando entre gabinetes da mobilização popular. Segundo, a tentativa das duas facções em que se dividiram os autores do golpe em encontrar uma saída por cima. O terceiro fato é que essa saída não está sendo eficaz. A casta política não tem sido capaz, sequer até agora, de encontrar a saída para a crise que ela própria criou. E o quarto, vamos fazer algumas reflexões sobre o que a mobilização revela de possibilidades abertas e de possibilidades, até agora, não preenchidas. Vamos aos fatos. O primeiro grande acontecimento de ontem, o mais escandaloso, foi a convocação pelo presidente Michel Temer do Exército para resolver uma crise política. Os fatos, os jornais, os noticiários estão marcados pela imagem grotesca do ministro Raul Jungmann. Essa figura rastejante, tendo ao seu lado o general Sérgio Etchigoyen, um homem que ataca abertamente a Comissão da Verdade, que é um saudosista do regime militar. Raul Jungmann fez questão de tê-lo sempre ao seu lado para se atrapalhar completamente, atribuir ao presidente da Câmara a convocação das Forças Armadas. E hoje todos os jornais dizem com clareza. Foi uma tentativa de Temer para tentar embaralhar a crise política que está levando ao desgaste acelerado do seu mandato e tentar uma sobrevida. No entanto, houve gente que falasse em AI-5, mas é uma forma bizarra de AI-5, de AI-5 pós-moderno. Temer está mais enfraquecido do que nunca. Hoje isso está claro nas manchetes dos jornais. O Globo já dizia anteriormente que seu governo estava encerrado. Hoje parece ter a companhia da Folha de São Paulo. E fica com o Estadão a posição de defensor ferrenho do Palácio do Planalto. Mas a novidade principal nos jornais é a tentativa de costurar uma saída para a crise por cima. Estariam envolvidos Fernando Henrique Cardoso, parece estar participando de intensas negociações. Gilmar Mendes também, José Sarney, que teve com Michel Temer no Palácio do Planalto na segunda-feira. Inclusive, personagens do PT. Lula, segundo os jornais, participa à distância. Participa por meio de figuras como Jorge Vianas, senador do PT do Acre. Lula não acreditaria na possibilidade de uma saída negociada que atendesse minimamente os interesses do seu campo político. Mas, de alguma forma, figuras do PT participam desse debate. O problema para eles é que as situações são difíceis de resolver. Um acordo é difícil, tamanha a radicalização artificial que esses setores, por um lado, setor aferrado ao Palácio do Planalto, por outro lado, a facção Globo e Procuradoria Geral da República geraram entre si. É importante ressaltar que todas essas articulações noticiadas pelos jornais implicam no fim do governo Temer e na tentativa de uma saída que mantenha para os conservadores as contrarreformas e que implique numa proteção, numa espécie de anistia para os corruptos do governo, para o Temer e para os seus ministros principais. Isso é importante porque, nessa saída sem povo, é preciso que o Temer não decida, por exemplo, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, caso ele seja cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento que vai recomeçar no dia 6 de junho. Ou seja, é um grande arranjo que está se tentando para encontrar uma saída que, primeiro, preserve as contrarreformas do governo. Segundo, tire o Temer sem colocá-lo diretamente na cadeia. Ofereça, de alguma maneira, alguma espécie de anistia para o presidente corrupto e para os seus principais auxiliares. E terceiro, realize a sucessão por meio indireto, sem acionar a democracia, sem permitir que o povo participe desse debate. O problema é que essa articulação esbarra em duas dificuldades principais. A primeira é como dar uma satisfação para a opinião pública diante da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não pretende, como nós discutimos intensamente aqui, mudar o sistema eleitoral. Ela pretende punir alguns corruptos, extirpar os corruptos para que o sistema continue funcionando como sempre. No entanto, esse discurso foi vendido à opinião pública. E uma tentativa de livrar todos da guilhotina será muito mal vista. Isso é um obstáculo, a tentativa de uma saída negociada por cima. Outro obstáculo é o fato de não haver nenhum candidato viável até o momento. Estão se sondando vários. Henrique Meirelles, o sonho de consumo dos conservadores. Mas Henrique Meirelles foi assessor da JBS, essa empresa implicada em inúmeras práticas de corrupção. Nelson Jobim, que foi ministro de Lula, inclusive, teria aceitação do PT. Mas Jobim foi consultor de empreiteiras mergulhadas na lama da Lava Jato. E é sócio de um banco envolvido em outras operações fraudulentas. Carmen Lúcia, presidente do STF, a maior parte dos seus colegas de tribunal não aceita a candidatura porque imagina que a imagem de isenção do STF seria manchada se um de seus membros participasse de uma disputa eleitoral como o Carmen Silvia teria que participar. Esse impasse, essa disputa entre facções dos setores que deram o golpe abre, a princípio, a possibilidade, um espaço muito grande para a mobilização popular. É aí que reside o bloqueio que nós precisamos discutir de alguma maneira. Há um vazio. O espaço que era ocupado pelos partidos de esquerda nos anos 70 e 80, que faziam um debate de projetos nacionais e que tinham programas realmente transformadores, esse espaço está bloqueado. Nós não temos lugares onde as pessoas que querem transformar o país, que querem se envolver na definição do futuro coletivo de sua sociedade, possam participar. A manifestação de ontem é o exemplo. Talvez, numa outra situação, nós pudéssemos ter a continuação da ocupação de Brasília pelos manifestantes. Talvez nós pudéssemos ter a ocupação de praças nas grandes capitais brasileiras por manifestantes que dissessem não, a crise política não pode ser resolvida por cima. Nós queremos ser parte, queremos a democracia, queremos participar desse processo. Não existe isso. Existem duas frentes, frente Brasil Popular, frente Povo Sem Medo, mas uma energia imensa de pessoas que vão às manifestações é desperdiçada porque essas pessoas não encontram espaços de autonomia para, entre uma manifestação e outra, continuar discutindo o país, continuar se mobilizando, continuar se articulando, continuar se comunicando. Esse é um enorme déficit. Há também um déficit intelectual e político. Há inúmeros coletivos, inúmeras pessoas hoje que pensam o país, que pensam isoladamente. Alternativas para geração de energias, alternativas para uma Amazônia sustentável, alternativas para uma transformação das metrópoles brasileiras, alternativas para livrar o Brasil da ditadura financeira, alternativas para um novo modelo agrícola, alternativas para uma nova política de segurança cidadã. Mas não há espaço para que isso se articule num projeto nacional. Há, inclusive, uma nova geração de pensadores, de pessoas em inúmeros campos das ciências políticas, sociais, que estão pensando o Brasil e que não encontram espaços, saídas. É muito difícil pensar que seja possível resolver esse problema sem novas fórmulas de articulação social. Mas essas fórmulas, esses espaços, provavelmente só surgirão a partir de mobilizações como essas que a gente está assistindo. Ontem, em Brasília, ao fazer um balanço das mobilizações, o Guilherme Boulos falava, não vamos sair das ruas. É importante não sair das ruas, mas é importante criar também canais de transformação. Quem sabe esse movimento, em especial, esse impasse, essa impossibilidade da casta política de resolver o problema, abra espaço para que o Brasil possa, como outros países, criar novas maneiras de participação e de transformação social. Boa tarde, e nós voltamos amanhã para continuar acompanhando a crise, seus desdobramentos e o que ela projeta para o futuro. Música 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 Música